Estamos chegando aqui na comunidade Amparo Ali, final da Praia do Bananal, Estirão Que morou em Milho Bezerra, na época que a Antônia Venâncio morava aqui E estamos aqui chegando no Amparo Aquele porto onde todos os anos os homens da comunidade cortavam em baúba Partia no meio e colocava palha e fazia aquela estiva Para a gente descer e subir o porto Aqui logo na chegada nós vamos encontrar aqui um banheirinho daqueles lá do interior Esse modelito aqui Local aqui para tirar a água Aqui você lava a roupa, né Coberturazinha Então aqui nós estamos no terreiro aqui das casas No Amparo É mais ou menos do mesmo jeito Ali é a ponta de cima da Praia do Bananal E você mora aqui há quanto tempo, meu amigo? Tá com uns 20 anos, né? Vamos lá Como é teu nome? Quem é que cuida agora do Amparo? Rapaz Era do Crispim, né? Rapaz, eu acho que ainda é Não sei não Ele não vendeu para ninguém, não? Não Mas ele morou aqui No Citiá Ah, no Citiá, realmente E aqui ficou por conta Tem quantas famílias morando aqui? Quantas casas? Quatro Aqui em cima já só é três Há muito tempo Vocês encontram algum vestígio de casa velha por aqui? Esteio, antigo, vidro, garrafa, essas coisas aí Tem? Tinha muito aí Aqui atrás? Era aí Aqui na frente Onde é que aparenta ser o barracão velho que tinha aqui, Daniel? Carneiro Deve ser Era ali de trás Atrás dessa casa aqui, né? Na direção daquelas árvores mais altas ali? É ali de trás É mesmo? Vocês cavando por aí já encontraram o que aí? Tinha esteio aí, barrotes É mesmo? É Então aqui é a casa do carneiro É, eu acho que era aí Tá, então Então o pilé sabe mesmo Nossa casa está para lá, né? Não conheço não o pilé